A polícia militar em uma ronda de rotina na rua Cristino Cruz, centro de Caxias, observou uma dupla e uma moto com atitude suspeita. Realizou uma abordagem e foi verificado que estava em posse deste revólver calibre .32, duas munições intactas e uma deflagrada. Fábio Fernandes Reis, de 27 anos, foi conduzido, mais um menor de idade, para a Delegacia Regional de Polícia Civil. Fábio irá responder por posse ilegal de arma. É um crime que é afiançável, a gente arbitrou fiança, ele ainda não efetou o pagamento da fiança e caso ele não efetue o pagamento da fiança, ele vai ser conduzido para o sistema prisional e ficará à disposição do Poder Judiciário.